Música Jackson Storm faz parte da nova geração de corredores high-tech Tem filme da Disney nestas férias de julho Carros 3 traz de volta o famoso campeão de corridas relâmpago McQueen Durante mais uma disputa nas pistas, ele acaba perdendo o controle e capota várias vezes A partir daí, McQueen tem sua vida alterada para sempre E com o grave acidente, ele pode ter que se aposentar Vai precisar Degradê é a atração do Movecon Art deste final de semana A história se passa no salão de beleza de Christine, com personagens bem excêntricos Uma divorciada amarga, uma mulher religiosa, uma lunática viciada em drogas de prescrição e uma jovem nua Mas o seu dia de lazer é interrompido quando tiros surgem do outro lado da rua Ah, e confira os horários porque duas pré-estreias entram em cartaz neste final de semana Transformers, o último cavaleiro E DPA, detetives do prédio azul, ganharam sessões especiais em cinemas de todo o Brasil Inclusive em Jundiaí Na próxima semana a gente fala mais sobre estas duas produções Muito obrigado Opam Gangnam Star O que é isso? 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 Tchau, tchau.